Boa tarde pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mostrar os produtos do grupo Foxtel fabricados pela empresa Metal Coutinho. São antenas para telefonia de comunicação rural e internet rural. Hoje nós vamos mostrar principalmente essa antena aqui. Ela é uma antena cúbica de 24 dBi na faixa de frequência de 1800 a 1900, certo? O que é frequência? É uma pergunta que é bastante comum na internet. Frequência é a onda de rádio que a sua operadora transmite para os celulares, certo? Essa antena vai trabalhar na faixa de 1800 a 2100 e é uma faixa de frequência bastante alta. Essa antena ela dá um ganho de 24 dBi. O que é o dBi? dBi é a potência de ganho da antena. 24 dBi 8. Ela tem um nível de ganho bastante elevado comparado com as concorrentes. Ela é uma das mais potentes hoje no mercado, porque esse prato ele recebe todo o sinal e reflete de volta para a antena. Ele não possibilita que a antena tenha perda de sinal, certo? Quando você receber o produto na sua casa, ele vai desmontar de uma caixa, a antena, o prato, que é chamado de bacia também, uma base que vai ser posteriormente, na hora de montar, encaixada na parte traseira da antena e parafusada. O parafuso vai vir dentro do kit de cabo, certo? Eu vou mostrar agora para vocês o kit de cabo. O kit ele vai vir lacradinho assim. Esse aqui já está aberto porque a gente já fez outras demonstrações e nele contém um cabo de 10 metros. Esse cabo pode ter um tamanho maior caso o cliente queira. Só precisa consultar o valor excedente com a gente na internet. uma abraçadeira plástica para auxiliar na hora da instalação, o adaptador para o celular e o kitzinho de parafuso e as abraçadeiras para poder fixar no cano de instalação, ok? O adaptador, um detalhe, o adaptador é de escolha do cliente. Existem vários modelos de adaptadores que os clientes podem estar optando para usar, certo? O mais comum utilizado e que a gente até aconselha por conta de ser um pouco mais resistente e ter um bom nível de sinal são os da LG, que os aparelhos têm um bom nível de sinal e são bastante resistentes. Mas nós temos vários outros modelos, como adaptador para Samsung, adaptador para modem, adaptador para o SMA macho, que serve no modelo da Intelbras CRC10 e em vários outros modelos de roteadores modems. E temos também o adaptador de indução universal. Esse adaptador, ele vai servir praticamente em todo celular, smartphone ou modem, certo? Agora lembrando, como ele é um adaptador de indução, ele tem um ganho um pouco reduzido, por conta de ele não estar sendo ligado diretamente na placa do celular. Mas, como vocês podem ver, ele é um adaptador um pouco grande, já foi feito assim de propósito, para ele aumentar o ganho já do adaptador de indução. Num local onde dê em torno de dois pontinhos a três pontinhos, ele vai funcionar perfeitamente. E é muito útil nas regiões urbanas que o sinal é ruim. Ele pode ser usado dessa forma com o celular. O celular vai embaixo do elástico ou o cliente pode colocar nessas ventosas que tem aqui atrás. Ou também o cliente pode mudar a configuração do elástico e colocar da forma que quiser. Botar um smartphone, um iPhone, um modem e ele vai funcionar muito bem. Ele tem se mostrado um bom adaptador quando vai para o campo. Com relação aos concorrentes, ele tem um nível de sinal melhor. Certo? Nós também temos adaptador, cabo com adaptação para alguns modelos de aparelhos fixos, como é o caso do Intelbras CRC40. O cabo já vai no pontinho de instalar com o Intelbras CRC40 e tem um funcionamento em campo excelente. vou mostrar para vocês agora uma forma simples e, digamos assim, um pouco mais correta de fazer a instalação da antena rural, certo? Eu vou estar fazendo a demonstração com vocês com o adaptador de indução por conta de ser mais fácil, mas é feito da mesma forma com qualquer outro tipo de adaptador. E um detalhe que eu quero deixar para vocês, quando vocês estiverem procurando o sinal na zona rural, buscar desligar e ligar o telefone, porque assim vai forçar o telefone a procurar sinal e vai ser mais fácil vocês encontrarem o sinal, certo? Eu vou... aqui tem um cano com a nossa antena já montada e alguns outros modelos de antena que vocês vão poder visualizar melhor no decorrer da filmagem. E em escala decrescente, essa antena é de 24 dBi, a de 15 dBi e a de 10 dBi, certo? Que é uma anteninha que é muito útil para localidades mais próximas que já existe sinal e o sinal é ruim. Ela vai resolver o problema. E essas aqui são para localidades onde já não existe sinal, certo? Eu queria mostrar aqui para vocês, a antena depois de montada, toda a parafusação da antena está para a parte de trás do prato. Isso vai facilitar alguma manutenção que possa precisar ser feita. e as abraçadeiras a gente procura colocar para o lado oposto de onde estão os parafusos, para facilitar também a manutenção e não atrapalhar alguma movimentação aqui na parte de trás da antena. Isso serve para esse modelo e serve para esse modelo. Um outro detalhe é que o conector onde recebe o cabo, ele fique sempre voltado para a parte de cima da antena, porque isso vai possibilitar um ganho melhor de sinal, ok? Vou mostrar para vocês agora a conexão. O cabo vai vir, vai ser conectado normalmente aqui, certo? Vai ser colocado normalmente na parte traseira da antena. E na outra ponta do cabo, deve ser colocado o adaptador. Eu vou colocar só um minuto. O adaptador vai ser enroscado na outra ponta do cabo. Lembrando que aqui a gente está fazendo só um teste, uma experiência para vocês, como vocês devem fazer a selação. O tamanho da vara de cano pode alterar de acordo com a localidade ou com a região, certo? Existem locais que o cano é colocado até em torno de 6 a 8 metros. Vai depender de uma região para outra. E da geologia do local, se tem muito morro atrapalhando ou não, certo? E o correto é quando você colocar... O correto é quando você estiver no local, ou em cima do telhado, ou no local de instalação, que o celular já esteja conectado. Você vai girar o cano com a antena, procurando o sinal, o melhor sinal possível. Quando o celular chegar no melhor nível de sinal, você prende o cano e já está feita a instalação. Basta fazer uma ligação para testar ou então, no caso de um modem ou roteador, tenta acessar a internet para ver se vai funcionar beleza, certo? A antena, como eu falei para vocês, é uma antena de 24 TBI, uma de 15 e uma de 10. Vai depender o uso delas de acordo com a realidade de cada pessoa. E, mais uma vez, elas estão na faixa de frequência de 1800 a 1900. Elas vão trabalhar... A maioria das operadoras hoje que trabalham com a internet usam essa faixa de frequência, mas ela pode mudar de acordo com cada região. Então, é muito interessante, é muito importante, eu diria assim, que cada cliente se informe da frequência de sua operadora na cidade de onde está fazendo a compra. Nós também temos outros modelos de antenas e em outras faixas de frequência, para atender qualquer tipo de precisão que você tenha aí na sua região. É só entrar em contato com a gente ou, se tiver algum outro tipo de dúvida, é só mandar uma pergunta que a gente vai tentar mandar ou um vídeo ou então responder da melhor forma possível. Eu acredito que tenha ajudado, estamos à disposição e conto com as compras de vocês. Agora, espero que os produtos resolvam os problemas de vocês. Até a próxima!